Chora, me liga, implora, meu beijo de novo, me pegue socorro, quem sabe eu vou te salvar. Bom dia, Copa H. Bom dia, mãezinha, meu bem. Lindo, Louro José, bom dia a você. Hoje é sexta-feira e diz que é otimista. Otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errado. Sabe quem disse isso? Quem disse? Juscelino Kubitschek. Disse muito bem, viu? Era um sonhador por isso, construiu o Brasília, ninguém acreditava, só ele. Tá lá. Alô, bom dia, Brasília. Hoje é sexta-feira, 7 de outubro, fim de semana chegando e hoje é dia de festa aqui, a gente vai começar a festa antes. Eu vou receber uma visita. Você fez querer? Será que eu conto? Conta, conta, por favor. Vou perguntar pro papagaio. Conte, conte. Vou receber uma visita que, por sinal, eu adoro. Quem vem na manhã? Olha lá o que tem lá fora. Olha que lindo que tá lá fora. Olha o que tem lá fora. Que legal, Ana. Sabe por quê? Eu quero ir lá na cama elástica. Semana que vem tem dia da criança. Ah, é mesmo. E hoje é sexta-feira. Sextaça. Resolvi começar a criança antes. Semana da criança começando antes por aqui. Gostou? Adorei a ideia, gostei muito. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Fala sério, nossa rainha. Ai, linda Xuxa, já já.